Bom dia, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês souber, vocês me respondem, por favor. Aqueles boçominhos que estavam fazendo bagunça aí nas estradas aí, fechando estradas, fechando praças, se acampando aí, passando fome, necessidade, chuva, sol, nas estradas, eles sumiram, foi? Ou eles já foram embora? Porque eles disseram que iam embora junto com o Bolsonaro, e até hoje parece que acalmaram, parece que eles agora já estão se considerando que estão perdidos mesmo, ou não? Porque ninguém me viu mais falar, nem nada, né? Se vocês souber de informação desse pessoal, passa pra mim aí. Porque diz que iam embora tudo do Brasil, o agronegócio e sertanejo, aquele sonegador de imposto do Brasil aí, o Amado Batista, diz que iam embora do Brasil, o papagaio do Agreste, gente. Cadê o papagaio do Agreste, hein? Vocês não viram mais falar nele? Diz que iam embora do Brasil, né? Mas antes dele ia, tem que se acertar com a Receita Federal, hein? Com a Receita Federal, hein? Ok? Cadê Zezé do Camargo? Cadê o Eduardo Costa? Cadê o Gustavo Lima? Cadê o Chitão? Cadê o Chororó? Cadê esse pessoal? Se esconderam, ninguém veio mais falar nada. Tudo murchinho aí, sem fazer show, show tudo cancelado, né? Então, cuidem sim acertar com a Receita Federal antes de vocês irem embora, hein? Ok? Porque a gente tava tudo apavorado, fechando estrada, queria fazer outra eleição, não sei o quê. Gente, bota isso na cabeça de vocês. O que vocês têm que fazer agora é rezar e pedir a Deus que Lula faça um bom presidente pra toda a nação brasileira. É isso que a gente tá precisando. E vocês cuidem de pagar os impostos de vocês, por causa de vocês que a gente tá nessa situação hoje no Brasil aí. Esse presidente rápido de cabra, meia tigela de vocês aí, quase que afundeu o Brasil, quase não afundeou o Brasil. Só negando impostos, mas vocês aí, dizem que os impostos de todos vocês, do agronegócio, do sertanejo, do papagaio, da Havan, desses grandes empresários aí, se fosse pago, dava pra segurar o Bolsa Família por quatro anos. Só pra vocês terem uma ideia, os impostos que vocês estão devendo, a Receita Federal, dá pra segurar o Bolsa Família por quatro anos. Tá vendo vocês? E ainda vocês torcendo pra eleger um presidente desse aí. E vocês só negando impostos. Resultado? Vocês aí vai ter que pagar os impostos, agora vocês tudo fodidos, não faz mais show. O velho da Havan, fodido também, que ninguém compra nas lojas dele, principalmente na região do Nordeste. Ninguém compra nada lá nas lojas, eu já não vendia. Semana passada eu tava em Natal, Rio Grande do Norte, fiquei questão de visitar uma loja do papagaio da Havan. Isso era dez horas da manhã. Entrei lá dentro da loja, não vi ninguém comprando, só o vendedor batendo papo. Aí eu conversei com uma pessoa lá fora, disse, não, essa loja é assim, direto aqui, é vazia. Eu disse, como é que ele cresce tanto no Brasil? Três, quatro lojas crescem tanto assim no Brasil. Tem duas redes de lojas grandes no Brasil aí, que eu não vou nem falar o nome, que todos vocês sabem. Não cresceu durante essa epidemia. Passou a maior dificuldade. E como é que esse velho da Havan, o povo só ia comprar nas lojas dele, as lojas tudo vazias, não venda ninguém, ninguém vende ninguém lá dentro, estacionamento não tem carro. Como é que ele vende tanto? Porque a primeira loja dele que vai fechar agora em janeiro é lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Porque ele já não vendia, agora é que não vende mais. Entendeu? Pra ele laigado ser besta, mas nunca ele ia atrás desse presidente aí. Eu já vi falando que ele tá se churamingando, querendo se chegar pro lado de Lula. Lula disse que não quer coja, quer os impostos atrasados que ele tem. Parabéns, Lula. Não dá confiança a esse povo galopeiro aí, não. Falou, gente. Tchau, um abraço do amigo Lambu Santana aqui do Paraná, hein. Compartilha esse vídeo aí. Dá um likezinho, se inscreve no canal do YouTube do Lambu Santana. E comenta pra receber mais informação desses golpistas que querem ir embora do Brasil sem pagar a Receita Federal, hein. Que a gente estando de olho nele. Valeu, gente. Tchau, um abraço do amigo Lambu Santana aqui do Paraná. Estamos juntos, hein. Eu acho que é isso acalmar, porque ninguém viu falar mais neles. Então, eu acho que ele está tudo aí intocado aí. Então, vamos ficar de olho nesse pessoal aí. Eu só quero mandar mais um recadinho. Você fica quieto, que vai ter que engolir Lula. É quatro anos, gente. Quatro aninhos que vocês vão engolir Lula. Certo? Esse é o recado do amigo Lambu Santana aqui do Paraná. Valeu, gente.